O que é o Mombasa? Até a volta de casa eu passo por situações das mais diversificadas possíveis. Não tem aquela história, às vezes, o táxi não para? O táxi não para. O táxi teme pela... O Lenny Kravitz fez uma música, Mr. Cab Driver, que os táxis não param pra ele em Nova York. Não, você sabe que o MVB me falou que ele só pode pegar táxi em ponto, que conheçam ele, porque se parar no meio da rua e levantar o braço não para. O Marcelo D2, quando morava na barra, já conhecia todos os policiais. Eu tenho uma central de táxi que eu já peço e eles já sabem. Mas, dependendo do horário, se eu tiver com o violão na mão e tal, durante o dia... E com esse cabelinho fashion que você tem... É, aí alguém pode imaginar que eu seja artista e tal, aí param. Mas, em geral... Então, é um preconceito racial misturado com preconceito social. Porque, assim, ser negro e artista, tudo bem. Né? Eu acho que essas coisas se... Mas, negra e artista, eu já penso lá, deve ter alguma coisa aí, um flagrante. Tem também esse lado. Não, muito... Nem tanto. Depende. Depende. Há casos e casos. Mas, só que, o fato da gente já ter essa oportunidade... Antigamente, não se discutia o assunto, né? Ninguém falava sobre racismo na televisão. Chegava na televisão e disse... A primeira vez que eu fui participar de uma... Na televisão, em 1986, em uma mesa pra falar de racismo, um senhor se levantou e disse... Levantou a voz e disse... Não, isso não tem... No Brasil, a gente não pode discutir isso porque não sei o quê. E... Evitando a própria reflexão. É, evitando a reflexão. Porque não é legal ser racista, entendeu? Não é legal admitir... Não fica bem, né? Não era legal admitir que o país era racista, que a população negra está na base da pirâmide social e tem uma galera lá em cima sem se preocupar com isso. Então, eu acho que essa discussão já é... Já mudou o arranjo, né? Já mudou o tom da discussão. Então, já houve um passo. Já houve um passo. Então, você percebe que hoje as pessoas estão preocupadas. Mas há bem pouco tempo, o meu filho foi seguido... Essa coisa de ser seguido nas lojas de departamento é uma coisa tranquila. Ah, o segurança vai seguindo? O segurança vai seguindo. Outro dia, eu tive que ir numa loja pra conversar com uma gerente. Quando eu cheguei lá, pro meu espanto, ela era negra também. Aí, eu disse pra ela, olha, minha senhora, o seu filho deve estar sendo barrado em algum outro lugar. É, não barra o meu não, que o senhor também pode estar sendo barrado. No banco, a situação do banco também era uma situação complicada, que já está começando a melhorar. Também tive problema lá em casa por causa disso, e quase fomos pra delegacia, essa coisa toda. Não é louco, né? A gente sempre procura o caminho pacífico pra resolver o problema. Mas que o problema existe, existe. Muito bem. A Maria aí, só complementando, da importância desse trabalho que o IBGE fez, né? Porque ele identifica essa crença, né? Que é mais do que... É uma crença, né? De que tem efeito na vida. E só complementando o que o Mombassa falou, é que o mercado de trabalho, ele foi o mais citado, mais do que polícia e justiça, né? Cor e raça influenciam na relação com polícia e justiça. Sim, mas foram 68% nas relações de convívio social, que ele também mencionou, por exemplo, relações de consumo, e até na família, né? Casamento, 38% citaram que influencia. Então, assim, isso está completamente disseminado na sociedade brasileira, com uma ênfase e uma participação muito grande do mercado de trabalho. Estou aqui batendo papo com o Mombassa. Ai, falar nisso, ô Bola, me traz. Vitrana, senão ninguém vai ver o último CD do Mombassa. Sucesso total. Inclusive, ele vai estar lançando o clipe, quando e onde? No dia 3, dia 3 de agosto agora, vai ser no Zozô, a gente vai lançar o clipe, o novo site do Mombassa, que é mombaca.mus.br. E o que mais que a gente vai lançar? Mus de música, né? Mus de música. Mombaca.mus.br vai ter o clipe que foi dirigido pelo Marquinho Bravo, Marco Bravo. Marco Bravo, excelente. Primeiro clipe que ele dirige, não é? Primeiro clipe que ele dirige, né? Excelente diretor, super generoso. Pegou uma galera muito... Excelente professor também. É, te ensinou também, né? A Flávia, Flávia dos Prazeres, que contracenou com ele, uma atriz excelente. E um grupo de amigos nossos, na verdade, mais amigos dele do que meus amigos, que participaram desse grupo, desse clipe voluntariamente. Enfim, com... Uma turma boa, né? Com direção de fotografia do Victor Fernandes. E uma grande equipe bacana que colaborou. A gente gravou lá na casa deles, da Carol Castro e do Marco Bravo. Eles cederam a casa pra gente generosamente. Um clima de maior descontração, foi ótimo. E a gente vai fazer uma festa pra celebrar a feitura desse clipe. E aí vai ter show meu, vai ter participação do CJP. CJP é a Conexão Japa Preta. É, a Conexão Japa Preta, pra quem não sabe rapidamente, É um grupo que se reúne em casas, que nasceu, assim, de uma ideia da Sandra de Sá com a Dani Suzuki, a Carol Castro, uma galera, Gládia Azevedo, Rana Lima, Macau, uma galera. É difícil falar o nome, que depois a gente não fala o nome de alguém, alguém fica magoado. Olha, tem aqui o mais... E aí a gente vai ter uma canja da Conexão Japa Preta nesse dia também lá. Muito legal. Olha, a Silvia Geni tá falando... Silvia Geni Rucol. Adorei a voz do Mombassa. Confesso que não o conhecia, mas agora sou a mais nova fã. Abraços, Maria. E tem também um internauta aqui pra Flávia Oliveira. Roberto Barbosa. Oi, Maria, um beijo enorme. Adoro o programa. Sou super fã da Flávia Oliveira. Mande, por favor, um beijo pra ela. Beijo. Obrigada. Beijo pro Roberto. Eu te chamaram o gesto de seguinte, eu adoro as músicas românticas do Mombassa. Ele é romântico? Ah, e aí, Mombassa? Olha o jogo. Eu sou a pessoa mais suspeita pra falar disso, né? Imagina, você perguntar pra mim se eu sou romântico? Olha o medo, olha o medo. Pensa numa pessoa com medo. Eu sou um pouco, não sei. Eu acho que sou, não sei. Nossa, gente, que resposta mais levada. Eu acho que sou. Não sei se sou, eu sou romântico. As minhas músicas são bem reveladoras. Eu componho, geralmente, as coisas que estão na minha vida. Então, se existe algum romantismo, elas estão explicitadas, ele tá explicitado nas letras das músicas. Olha. Porque é assim que eu penso. A Regina Santos diz o seguinte, desculpa te interromper, porque é a mesma linha, tá entendendo? Diz o seguinte, por favor, diga ao Mombassa que ele é super charmoso. É que o nome do disco traz uma ideia de prazer. Afro-memória e pretinhosidade. Afro-memória mais pretinhosidade. Aí, igual a prazer, né? Segundo a Regina. É verdade. Vamos gostar a Martinalha cantando Entretanto, que foi a primeira parceria de vocês, não foi? É, verdade. Quando eu fiquei brincando com vocês, que você vira à noite, mas é verdade mesmo, né? É verdade. Vocês são daquele tipo, pode rodar aí a Martinalha cantando Entretanto. Vocês são daqueles que quase cai no chão no final, mas sai a música. É verdade. A gente ficava muito mais, né? Agora a gente tá sem tempo. Mas a gente ficava muito, virava muito à noite. A gente se conheceu em Vila Isabel e nesse encontro com Vila Isabel, a gente rasgava à noite. Eu ia deixá-la em casa, já todo mundo feliz da vida. E aí, às vezes a gente compunha, às vezes não compunha, ficava só bebendo, conversando, trocando ideia. E uma amizade muito bacana. Delícia. Tanto que ela participa desse CD aqui do Mombás, que ele vai tocar agora pra gente a música Obnubilado. Ela participa desde o primeiro. No primeiro ela cantou Queixunes e nesse ela canta Obnubilado, lindamente. Vamos ouvir? Vamos. Vamos lá. Um abraço. Pensa que o mundo vai ter fim Acha que o futuro acabou E não quer saber de novo amor Obnubilado pela coisa da paixão Obnubilado pela nova ilusão Obnubilado pela verde e pela dor Obnubilado Por uma dose desse amor Eu posso até jurar a bandeira Porque o meu ar é igual ao seu Porque o meu coração não é brincadeira Você pode querer me clonar Pra me guardar na geladeira Mas os partais dos sinais Mas os partais dos sinais vão te fotografar Agora vamos apresentar essa banda, né? Vamos lá Vamos sim Aqui no teclado Asbel Na bateria Márcio Amaro O mais antigo da banda No contrabaixo Jajá Jadimir E aqui meu filho Alexandre Gutt Nos vocais de percussão Ele não trouxe a percussão Um grande prazer receber vocês, viu? Ficamos felizes da vida E quando é que é o show, rapidamente? O show dia 3 de agosto Nos ousou lá na Urca Aqui na Urca, no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Do lado da estação do Bondinho Do lado da estação do Bondinho A gente vai estar lá lançando o clipe Com direção do Marco Bravo E conexão já pra preta Fazer um show lá bacana Venham, apareçam Por favor, né? E pra encerrar Vamos de pretinhosidade Pretinhosidade Outra parceria minha com a Martinália Pretinhosidade Sim, você sabe de mim Quando eu não tô afim Quando eu só quero brincar Não, sim Mesmo que eu diga não Se não me desdiz Mas me chama a atenção Vamos lavar toda a roupa suja E mergulhar a cabeça Nos armários da ilusão Riscos vem à tona E eu pareço um otário Com você que é uma pedra Em meu caminho Minha pedra é preciosa Minha preciosidade Minha preciosidade Minha presa Minha fé silenciosa Meu atalho e meu destino Minha preciosidade Minha festa Minha preciosidade 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho